Iiiiih, agora eu vou acordar e vou fazer tudo que papai tá dormindo, eu vou acordar e vou sair e papai não vai me ver Iiiiih, iiiih, oh, cadê essa menina? Papai, 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 papai eu tava tomando banho, eu tava ficando cheirosa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cavalinho alazão Opa, 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 opa Cavalinho alazão Ih, rau, bora É meu papai Papai Eu quero ver esse laranja aqui, papai Não, oh Não tem dinheiro não Oh, papai, não tem dinheiro Oh, mil robux Oh, papai, não tem dinheiro não Oh, papai, já tem 231 231 Oh, parquinho Júlia Vai ter Papai Papai Papai, me segue Papai Papai O cara anda de helicóptero O cara anda de helicóptero Papai Olha pra isso, gente, ó Aqui a bateria agora, ó Falta só, ó 24 minutos Dá pra ver daí, peraí Olha lá Pega, gente Descarrega muito rápido, gente Muito rápido Entendeu? Ele nem sabe o que quer falar Então, gente Tchau